Ah, Senhor, se não for com Tua presença, não me deixe Te louvar. Não me deixe sair daqui, pois o que eu quero é a Tua presença. Não quero a fama de Golias em meu coração. Não quero viver de aparência para enganar os meus irmãos. Não quero os autores dos livros em troca de meu Jesus. Eu não quero elogios e aplausos em troca do Evangelho da Cruz. Não quero teatro e artistas e uma multidão. Eu prefiro ser um Elias no deserto, mas ter a Tua aprovação. Não quero o pecado encoberto e a autopromoção. Eu não quero mensagens perfeitas sem o efeito da salvação. Eu não quero sorrisos e abraços para omitir a realidade. Eu prefiro ser falho e imperfeito, mas quando orar, falar a verdade. E se preciso for, eu nego até minha existência. E que meu eu desapareça e que a Tua glória cresça. Se não for com Tua presença, não me deixe Te louvar. Se não for com Tua presença, não me faça descansar. Se Tua presença não for comigo, eu prefiro ficar. E se o orgulho subirá o meu coração, que Tua verdade ela possa me moldar. Pois só Tua merece toda honra e glória. Não quero o pecado encoberto e a autopromoção. Eu não quero mensagens perfeitas sem o efeito da salvação. Eu não quero sorrisos e abraços para omitir a realidade. Eu prefiro ser falho e imperfeito, mas quando orar, falar a verdade. E se preciso for, eu nego até minha existência. E que meu eu desapareça e que a Tua glória cresça. Se não for com Tua presença, não me deixe Te louvar. Se não for com Tua presença, não me faça descansar. Se Tua presença não for comigo, eu prefiro ficar. E se o orgulho subirá o meu coração, que Tua verdade ela possa me moldar. Pois só Tua merece toda honra e glória. Se não for com Tua presença, não me deixe Te louvar. Se não for com Tua presença, não me faça descansar. Se Tua presença não for comigo, eu prefiro ficar. E se o orgulho subirá o meu coração, que Tua verdade ela possa me moldar. Pois só Tua merece toda honra e glória. Tua presença, 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 presença. Se não for com Tua presença, eu quero Tua presença, presença. Se não for com Tua presença, eu quero Tua presença, presença. Se não for com Tua presença, não me deixe Te louvar. Se não for com Tua presença, não me faça descansar. Se Tua presença não for comigo, eu quero aqui ficar. E se o orgulho subirá o meu coração, que Tua verdade ela possa me moldar. Pois só Tua merece toda honra e glória. 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 O que é isso?